A CIDADE NO BRASIL São mais de 600 pessoas que participam do projeto, todas as terças e quinta-feira, no Centro de Recreação, ao lado da Prefeitura. Eles se divertem, praticam esporte e prestem, que é a nossa Jamuticabal. A terceira idade tem seu espaço e sua contribuição para a sociedade. Vamos aplaudir o pessoal. A ordem da rainha do caramelo 97, é também o peito da terceira idade. A CIDADE NO BRASIL Regi Marcelo Abistone A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?